A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Não. Ele que não é a TP. Não. Ele que não é a TP. Não vai solta. Desculpa. Batei. 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 Deixa o Gonçalo, vai. Sandro, mais dentro, Sandro! Gol! Bora, bora, bora! Vai! Boa, boa! Caraca! 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 Obrigado. 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 Faz pressão agora, faz pressão agora. Está aqui me solto. Está aqui me solto. Está aqui me solto. Está ali. Estou aqui com ele. Vá mesmo. Vá mesmo. O que tem o que recebeu, mano? Tem o que recebeu. A volta aqui. Vou lá. Foi o teu. Tem o meu. No ar, né? Olha. Vai, vai! Vai, vai. Vem, vem, bora, bora. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. 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 Vem. Vem, vem. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que está aqui no bar? O que é que está aqui no bar? Alô, alô, o que é o cara? Alô, 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 o que é o cara? Alô, alô, o que é o cara? Alô, 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 o que é o cara? Alô, 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 alô... Obrigado. 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 Está lá aberto? Está lá aberto. 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 Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado. 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 Obrigado.